O que aconteceu, filho? Eu passei no meu chocolate. Você ganhou o prêmio? E aí, roubaram o meu prêmio. Qual o motivo do prêmio? Por que você ganhou o prêmio? Eu ganhei no doce. O seu ovo resistiu a todos? E qual foi o prêmio? Um chocolate roubado. Qual o vestígio do lado do ovo? O que aconteceu com o Jorge? Ladranca de tia. Pergunta para a tia Silvia. Foi quem? Pergunta para a tia Silvia o que aconteceu. O que você tem a dizer sobre a sua defesa? O que? Você foi chamada de ladra. Eu? Você roubou. Eu? Você roubou. O que foi ali, ó? Você roubou o prêmio do Jorge. Por que vocês fizeram isso com o Jorge? Porque é um mala. Não sei. Eu vim bater na deduíta. Eu? Você? Olha onde tá, ó. Gente, ele roubou. Fala o que você achou. Uh, eu comprei o meu núcleo do ovo. Isso é o que sobrou dos ovos. Isso é o núcleo de um ovo. Isso é o núcleo do ovo. Mas isso é o núcleo de ovo. Tia, cadê aquela coisinha? Mãe, feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Você também, meu amor. Maurício é laico. Maurício é laico e não faz nada. Tá. Cristiane, para de comer ovo, porque senão à noite... Ainda tem ovo aqui. É bacalhau. Tem ovo ali. Bacalhau, então, nem me paga. Uh, gente, eu pago no núcleo. Quem quer? Feliz Natal. Obrigada. Feliz Natal. 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 Outro dia foi Natal e já estamos na Páscoa. Esse ano está voando, minha gente. Jorginho, você está dividindo o seu prêmio. Não vai sobrar nada para você. Estava nem 25 quilos de ovo lá em cima. Carol, feliz Páscoa. Feliz Natal. 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 Quem adivinhar o que está escrito aqui ganha um ovo? Aí. Eu quero. diарищ Natal. Geneve. É o senhor que está escrito aí. Caramba. Muito alegre e feliz. Olha o que eu ganhei do Beto. Ele falou pra esconder. Pra ninguém abrir essa casa. Só eu. Eu vou tirar de pé do gesto que ele já escutou. Vai, dá pro papai. Dá um pedaço, vai. O que é, mãe? Oh, esse ano não é ovo que ganha na Páscoa? É tablete agora? Ah, o papai tá doido. Dá um pra mim. Eu dou, toma. Não, só um pedacinho. Ah, eu vou tirar de pé do crente. Fique por bem, né? Tem que ficar cuidado, hein? Bem pequeno. Não, não. Pequeno que eu já comi três ovos. Só comi o chocolate ali. O canal tá lá, tá doando o chocolate. Todo mundo reunido. Apaga a luz. O computador tá ligado? O seu computador tá ligado? O seu computador tá ligado? Tá. Tá? Ele apaga a luz. E o que foi lá, repagou a luz. Apagou a luz. Meu Deus! Família reunida na Páscoa! O meu Deus! A luz! Obrigado.